Sabe, e quando eu estava pensando no cuidado de Deus com o seu povo, eu imaginei muito de um pai com cuidado com o seu filho, né, eu vejo pais, mães, né, mais as mães, indo visitar o filho que está no hospital, filhos que estão às vezes presos, né, por algo que, um erro que cometeu, está lá cumprindo ali para ter a liberdade depois, eu vejo o envolvimento, então da mesma forma que os pais cuidam do filho, Deus cuida de nós, e o mais importante, algo que Deus ministrou quando eu estava aqui no altar, Deus falou comigo que Ele só faz as coisas, ou melhor, quando o homem libera a palavra, eu lembro de Jonas quando foi enviado a Nínive, e ele teve que ir lá e falar uma coisa para que as pessoas aceitassem, e fossem protegidos da morte, salvo da morte, mas se Deus sabia que eles iam aceitar a palavra, então não precisava mandar Jonas lá, mas a palavra precisava ser liberada, então nós precisamos liberar a palavra, Deus age sobre palavras que nós liberamos, lá no Éden, palavras, a serpente liberou a palavra, a Eva aceitou, para fazer ali todas as coisas, de Gênesis 1 ali, a partir dali, Deus criou todas as coisas a partir de palavras, palavras, palavra tem poder, e aqui eu percebo, e quero falar com você, sobre as dez pragas, que foram enviadas por Deus, sobre o Egito, e para darmos abertura nessa mensagem, eu queria lembrar você, que Deus não chamou nenhum garotinho, nenhuma pessoa ali, inexperiente para fazer a obra dele, embora esse não é o foco, porque nós vemos José, jovem de tudo, levado para o Egito, e ali deu testemunho, mas é o que eu quero dizer para você, que Deus não está preocupado com a idade, em livro de Exito, capítulo 7, versículo 7, vai estar aparecendo aqui, já está, nós percebemos, Exito, capítulo 7, versículo 7, diz que Moisés tinha 80 anos, e aquele que foi para ser o profeta, a boca de Moisés, Moisés tinha 83 anos, sabe o que eu aprendo com isso? Que muitos de nós, quando pegam uma certa idade, falam assim, ah, eu vou deixar isso para os mais jovens, se você olhar na palavra, Moisés tentou usar desses argumentos com Deus, falando para Deus assim, olha Senhor, eu tenho dificuldade em falar, ele falou assim, olha, você pode ter dificuldade em falar, então você vai falar para o teu irmão, e o teu irmão vai falar para o povo, mas eu quero usar você, o que eu começo aprendendo aqui, que às vezes, Deus quer nos usar, e às vezes a gente vem com uma desculpa, Deus quer te usar, independente da idade que você tem, independente da condição que você tem, Moisés era um fugitivo do Egito, porque ele tinha feito lá, matado um homem lá, ele saiu de lá fugido, e Deus falou assim, olha, é você que eu quero, e às vezes nós olhamos para a nossa situação e vai falar assim, ah, eu não tenho condições, eu não tenho leitura, vai ver a história teológica de Pedro, ele não sabia ler muito bem, então, se disponha e deixa Deus te usar, e Deus mandou ali dez pragas sobre o Egito, mas as dez pragas, Deus poderia falar assim, eu vou liberar esse povo que está aí na marra, na força, Deus tinha poder para isso, da mesma forma que ele chamou Moisés e falou para Moisés, ele falou, ai Senhor, eu não posso, porque eu tenho língua pesada, porque eu tenho dificuldade, Deus falou para ele assim, Moisés, coloque a mão no teu peito, ele colocou a mão no teu peito, e falou para ele assim, olha para a tua mão agora, ela estava branca, estava cheia de lepra, Moisés se assustou, aí Deus falou para ele, agora coloca a mão no teu peito de novo, ele colocou a mão no teu peito, no peito dele novamente, agora olha para a sua mão outra vez, estava curada, Deus é Senhor de todas as coisas, Deus não estava mandando ele lá, como um boi de piranha, para mandar ele para sofrer, não, Deus ia mandar ele lá para ser usado por Deus, Deus não levanta ninguém para ser humilhado, Deus levanta para que o reino dele seja conhecido, e se você for olhar nos textos, eu vou passar rapidamente, porque o meu foco está em outro lugar, mas em Êxodo capítulo 7, versículo 20, Deus então fez com que todas as águas do Egito se transformassem em sangue, não tinha água potável, as pessoas ficaram sem água, quando chega em Êxodo capítulo 8, versículo 6, é mandado para lá as rãs, invade as casas, invade tudo, mas em todas essas vezes que eu estou falando e já falei, Deus sempre usando a vida de Moisés, dizendo assim, libera o povo para que vá, libera o povo para que seja liberto, libera o meu povo, você sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus estava ali, buscando e dando uma oportunidade a faraó de fazer a coisa certa, o faraó achava que aquilo que ele estava fazendo era certo, mas o único que é perfeito, é Deus, e o interessante é que Deus fez tudo isso por causa de um povo, que era descendente de um povo dele, outra coisa que eu aprendo, que quando você está na presença de Deus, Deus vai sempre lutar por aqueles que são descendentes seus, sempre quando você está na presença de Deus, o teu filho, o teu neto, o teu tataraneto, o bisneto, o que for daí para frente, Deus vai cuidar daqueles por causa de você, Deus sempre diz na tua palavra, olha eu vou fazer por você rei Ezequias, por causa de Davi, Deus sempre vai fazer alguma coisa, por causa de alguém, quando eu disse para você, na outra mensagem, que aquele carro de Campinas não aconteceu nada com o porta-malas, a mãe liberou a palavra sobre a filha, filha vá com Deus, e a filha falou assim, só se Deus for no porta-malas, porque o carro está cheio, a mãe liberou a palavra, a filha não aceitou a palavra, e como ela falou, vai para o porta-malas, Deus foi para o porta-malas, e se você procurar a mensagem, o carro foi amassado inteirinho, todos morreram, a mensagem, a reportagem diz que no porta-malas tinha uma caixa, uma bandeja de ovo, e nenhum deles foram quebrado, e nem saiu da embalagem, palavras são se liberadas, quando nós liberamos palavras, Deus age, e Deus vai sempre insistir em nós, Adão errou, Deus foi atrás dele, Adão o que você fez? Caim errou, Deus foi atrás dele, Deus nesta noite está indo de encontro a você, por quê? Porque Deus quer te abençoar, porque Deus tem bênção para nós, em êxodo capítulo 8, 17, Deus então manda agora piolho, eu tive uma época que eu vivi nessa época aqui, de êxodo capítulo 8, versículo 17, você sentia assim, ah, se peguei, na escola, quando eu tinha cabelo hoje está mais difícil, hoje eles estão em êxodo, estão fugindo para as costas, mas o piolho era do pó da terra, bateu o cajado na terra, levantou o pó e aquilo virou piolho, e mesma coisa, Moisés ia lá e falou assim, faraó, libera o povo, o faraó precisava dizer, está liberado, era a única coisa, irmão, sabe o que eu aprendo aqui? que quando a gente não libera perdão, porque o perdão, ele não é perdoado aqui primeiro, mas ele é pronunciado aqui, e depois que eu pronuncio aqui, ele concretiza aqui, e às vezes nós, Deus está falando, em quantas mensagens aqui nesse lugar, você ou em qualquer outro lugar, você já não ouviu sobre perdão, mas está ali, Deus, e aí da mesma forma que Deus falou, libera, Deus está falando para mim e para você, libera perdão, está falando para você, libera, faz o que eu quero, faz o que eu estou pedindo, por quê? Porque se você fizer o que eu estou pedindo, você não terá prejuízo, se na primeira coisa que aconteceu lá, na primeira praga, que era o sangue, a água em sangue, o faraó falou assim, olha, está liberado o povo, você acha que as outras nove pragas iriam acontecer? Será que alguma coisa não aconteceu na nossa vida como a gente queria? Será que não tem alguma coisa que eu preciso liberar? O versículo 3, o exo 8, 17, terceira praga, piolhos, depois dos piolhos, veio as moscas, exo capítulo 8, versículo 24, veio o enxame de mosca e invadiu todo mundo, irmãos, sinceramente, ô bichinho nojento esse negócio de mosca, no meu pé de coqueiro lá, no meu jardim, na minha poça de luz, que eu não tenho janela pra todo lado, então eu deixei um buraco no meio lá, e lá uma aranha se instalou, e o que eu faço? Eu vejo uma mosca voando, eu ganhei um negócio de matar mosca, eu só fico assim, só medindo, pego uma pinça bem comprida, porque a aranha não pegou, o mosquito da minha mão ainda, mas eu estou treinando ela, pego uma pinça grande, que era da minha esposa, foi levemente furtado, pego o mosquito, vou lá em cima dela, ela está lá assim esparramada, eu pego lá, ponho perto dela, e dou aquela tremidinha assim, ela já embola tudo, já faz uma múmia do mosquito, mosca é um bicho nojento, está na cozinha, é terrível, veio as moscas, o quinta praga, peste, doença dos animais, em Êxodo capítulo 9, versículo 3, deve estar aparecendo aqui, está lá, veio as peste dos animais, e todas essas coisas que aconteciam, Moisés ia lá e falou assim, olha, vai acabar a peste, veio isso aí, libera o povo, que isso acaba, então, vou liberar o povo, aí depois o coração dele endurecia, porque Deus estava no negócio, e falava assim, não vou liberar não, sabe aquilo que, fala da boca para fora, mas o coração não libera? Faraó falava aquilo, para que o problema, amenizasse, parasse, diminuísse, mas não era aquilo que ele queria, não era exatamente o que ele queria, ele só falava para parar, igual uma vez me procuraram, pastor, ora por mim, que eu estou passando muito mal, estou com um peso, estou com um peso tremendo, sobre a minha vida, Deus me revelou, falou assim, irmão, você está no pecado, ele falou assim, não, eu sei que estou no pecado, mas agora eu queria que só orasse por mim, para tirar o peso, é irmão, a gente vê cada coisa, mas tudo é para a honra e glória do Senhor, pestes, nos animais, sexto, sexta praga, ouça lá, Exo capítulo 9, versículo 8, veio tumores, sobre a vida das pessoas, como isso aconteceu, encher a mão de cinza de fogão, por exemplo, pegaram, jogaram aquela cinza para cima, e todos ficaram tomados, por tumores, úlceras, doença, estavam com aquela doença, todo mundo, hum, hum, lá vai Moisés, faraó, olha o que está acontecendo aí, contigo, libera o povo, acaba com essa coisa, logo, ah tá bom, vou liberar, daqui a pouco, vou liberar nada, sarou a doença, pronto, é aquele crente, que só procura a igreja, para receber a benção, depois que recebeu a benção, vai gastar ela, até, ter o problema de novo, o que que acontece, a úlcera, veio, depois disso, veio a sétima praga, chuva de pedra, Exo capítulo 9, versículo 18, veio uma chuva de pedra, que derrubou, acabou com tudo, lá vai lá, acabou com o trigo, acabou com as plantações, acabou com tudo, Moisés vai lá de novo, faraó, olha cara, nós já estamos aí na, nessa praga aí, na sétima praga cara, libera o povo para ir, tá bom, a praga ia embora, a chuva liberava, ele voltava a ser a mesma pessoa depois, vem a oitava praga, gafanhotos, aquilo que não foi destruído, pela chuva de pedra, agora o gafanhoto, em Aque, comia tudo, Exo capítulo 10, versículo 12, veio os gafanhotos, e deixou ali, acabou com tudo aquilo, que sobrou da chuva de pedra, irmão, olha os degraus, de destruição, como Jonas, quando, não aceitou a fazer o que Deus tinha pedido, pra ele, lá em Nínive, ele foi para o outro lado, ele estava no lugar mais alto, ele foi para a beira do mar, entrou no navio, foi para o fundo do navio, para o porão, do porão, ele foi para o fundo do mar, a vida só foi afundando, mas porquê que isso aconteceu? na mesma forma que Jonas, não aceitou o direcionamento de Deus, e a sua vida só foi caído, a mesma coisa está acontecendo com o faraó, Deus está falando para eles, libera essa palavra, libera o povo, libera o povo, e a vida dele foi destruindo, tudo aquilo que era dele, de riqueza, de propriedade, de bênção, foi acabando, nesse exato momento, a gente tem que pegar a nossa vida, e passar ela diante, do espelho espiritual, sabe porquê que a gente tem que olhar, no espelho espiritual? porque se a gente olhar para o irmão, a gente vai ver os defeitos dele, e todo mundo tem defeito, então quando eu olho para o irmão, eu vou ver o defeito dele, e não vou ver o meu, mas quando eu olho no espelho espiritual, eu não vou ver o do irmão, eu vou ver o meu, problema, a gente está acostumado, a passar na rede social, ali e olhar o problema dos outros, e às vezes até julgo o problema dos outros, mas esquece de olhar, no espelho espiritual, da nossa vida, às vezes a nossa vida, a minha vida, pode estar que nem um sepulcro caiado, sabe o que é isso? sepulcro é um túmulo, que por fora foi pintado de cal, ficou bonito, arrumadinho, mas dentro tem um corpo morto, fedorento, sepulcro caiado, nós temos que olhar para a nossa vida, irmão, a minha vida não vai ir para o céu, baseado, no relacionamento da outra pessoa com Deus, ou se não está se relacionando com Deus, a minha vida, vai ser levada para o céu, do meu relacionamento, do cuidado que eu estou tendo com essa vida, é por aí que eu vou levar, vai ser levado para o céu, Deus ele pegou, deu a vida para cada um aqui, só que a pessoa em vez de cuidar da dele, fica cuidando dos outros, é aqui, Deus está falando para a faraó, olha vou te mandar o gafanhoto, vai mandar o gafanhoto, vai nada, aí o que aconteceu? mandou de novo as trevas, escuridão total, exo capítulo 10, versículo 21, fala que eles tinham que andar, palpando que eles não conseguiam ver nada, trevas, não tinha luz, irmão, é que deu um blackout, já imaginou, Bauru, cidade que não tem violência, ficar três dias, três dias, noite e dia, como se fosse, noite, escuro, uma nuvem escura, a luz não acende, isqueiro não funciona, a luz do poste não funciona, a luz do carro não funciona, não tem luz nenhum, nós vivemos por três dias, em escuridão total, tinha gente que falava assim, misericórdia, pode até ficar sem, mas não apaga o meu zap, não perca, eu não perco o meu facebook, aleluia, as preocupações, irmão, você imaginou ficar sem luz, três dias, somente a noite, alguém anunciar, olha, vai ficar três dias, sem luz, a noite não vai ter, você acha que os bandidos, iam ficar tudo em casa, ai, eu estou com medo do escuro, eles iam entrar em qualquer lugar, iam acabar com tudo, trevas, Deus quando fez o dia e a noite, Ele chamou o dia, de luz e a noite, de, trevas, isso que é treva, onde você não vê, até um ditado popular, que todo, todo gato, a noite, é visto como um gato, pardo, a noite, todo gato é pardo, não tem cor, a noite, tudo é pardo, tudo é escuro, que cor que era o carro, era, acho que era preto, vai ver de dia, o carro era branco, cinza, prata, Deus nos dá esclarecimento, e está ali de novo, a escuridão, vindo o problema, sobre a vida de faraó, e faraó não, resistindo, até que chegou a dez, uma praga, que quando, mexeu na família, de verdade, no filho, irmãos, eu não sei você, mas quer ver uma coisa, que é mais difícil, você pode brigar comigo, você pode discutir comigo, você pode bater na minha cara, mas se fizer isso com o filho, irmão, não tem como, e eu fico imaginando, Deus vendo, tudo o que fizeram, com o filho dele, quando chega no êxodo, capítulo 12, versículo 29, vem a morte, dos primogênitos, morreu os, o filho, o filhote, o mais velho, de tudo o que tinha, no Egito, irmãos, agora eu cheguei, aonde vai começar a mensagem, eu queria perguntar para você, aonde estava, o povo de Deus, o povo de Israel, aonde eles estavam, quando tudo isso, estava acontecendo, as vezes a gente vê isso, e a gente para um pouquinho, mas quando nós chegamos, no livro de Salmos, 91, versículo 7, diz assim, cai o mil ao teu lado, e dez mil a tua direita, e tu não serás atingidos, irmãos, eu vou ler alguns aqui, que eu não vou ler tudo de novo, os dez, mas vou ler alguns, que tudo isso que aconteceu, com aquele povo, o egípcio, o povo de Faraó, não aconteceu, com o povo, que era de Deus, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, foram poupados, foram poupados, das coisas ruins, que aconteceram, irmãos, comece aqui, só por isso, vale a pena, servir a Deus, só para se ver livre, irmãos, quando lemos, em Salmos 91, 7, vai cair, o povo, de Deus, estava no meio, daquilo, eles viam chuva de pedra, você já subiu, em um lugar alto, e você olhou assim, e você viu lá, uma nuvem, e uma sombra, só no lugarzinho, porque a nuvem, está fazendo sombra, naquele lugar, Deus, protegeu, o povo dele, de todo esse mal, olha só, em Êxodo, capítulo 9, versículo 3, quando veio as doenças, veio as pestilências, o versículo 4, de Êxodo 9, diz o seguinte, e o Senhor fará, distinção, entre os rebanhos de Israel, e o rebanho do Egito, para que nada morra, de tudo, o que pertence, aos filhos de Israel, enquanto os animais, do povo do Egito, estavam morrendo, os animais, do povo de Deus, estavam, guardado, protegido, pelas coisas de Deus, e eu quero declarar aqui, meu irmão, pode acontecer, o que estiver acontecendo, nessa terra, Deus estará, guardando, aquilo que é seu, versículo 7, faraó, ficou indignado, pegou homens dele, faraó, mandou ver, e eis que, do rebanho de Israel, não morrera, nenhum sequer, porém, o coração, de faraó, se endureceu, e não deixou ir o povo, irmãos, quando você está, na presença de Deus, Deus, toma conta, dos seus negócios, Deus, toma conta, da tua família, Deus, toma conta, da tua finança, Deus, toma conta, da tua saúde, Deus, toma conta, daquilo, que Ele, nos concedeu, quando chegamos, na chuva de pedra, ex-capítulo 9, versículo 26, veio a chuva de pedra, o versículo 26, diz que, somente, na terra de Gózen, onde estavam, os filhos de Israel, não, havia, chuva, de pedra, choveu, em todo lugar, aonde, estava, o povo de Deus, não choveu, nós, começamos, a entender aqui, que Deus, cuida de nós, e eles, estavam vivendo, no meio, daquele povo, eles, estavam vivendo, no Egito, como nós, vivemos, numa terra, que Deus, já fala, o mundo, jaz o maligno, mas, nós, vivemos, nesse mundo, como é, que Deus, pode cuidar de mim, ei, a palavra de Deus, está dizendo, que Ele está cuidando, de mim, de você, vai cair, pessoas do teu lado, vai cair do outro lado, mas você, aqueles, que estão, na presença de Deus, não, vai ser, atingido, maravilha, Deus, a morte, dos primogênitos, quando, chega, na morte, dos primogênitos, Deus, Deus, então, para o povo, olha, vocês vão mandar, matar um cordeiro, você vai matar um carneiro, e vai pegar o sangue dele, e vai passar na porta, primeiro, nas vergas, e depois, nos umbrais, e depois, nas vergas, na parte de cima, e, protegendo, porque, o espírito da morte, que Deus ia liberar, quando visse o sangue, na porta, ia falar assim, aqui, já morreu alguém, por esta casa, então, o espírito de morte, não é entrada, porque, o sangue, significava que alguém, tinha morrido, então, chegava o espírito de morte, olhava, via o sangue, alguém já morreu, por esta casa, eles passavam por cima, Páscoa, quer dizer, passar por cima, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo, se o sangue de Jesus, está sobre a minha vida, o mal, vai chegar, vai falar assim, olha, alguém morreu por esta vida, o mal, passa por cima, o mal, vem contra a tua vida, vai ver o sangue de Jesus, em você, o mal, vai ter que passar, por cima, você vai ser protegido, você vai ser guardado, o sangue de Jesus, não é algo, que eu tenho que pegar, quando preciso, ele tem que estar, sobre a minha vida, porque o inimigo, anda procurando, a quem tragar, mas se ele chegar em mim, e você, e vir o sangue de Jesus, sobre nós, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, eu não posso entrar, alguém já morreu por essa pessoa, mas se uma pessoa, não aceitou Jesus, não se entregou para Jesus, o sangue de Jesus, não vai estar sobre ela, porque ela não aceitou, precisa aceitar, existe um processo, meu irmão, quer ver uma coisa, que existe um processo, o batismo, significa batismo, para arrependimento, do pecado, certo? Jesus foi batizado, ele tinha pecado? Não, ele estava falando assim, olha, eu vou dar um exemplo, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu não precise, mesmo que eu não pequei, contra aquela pessoa, mas o clima ficou ruim, eu, mesmo estando certo, vou lá e falo, olha, me perdoa, o que que acontece? Nós não temos essa atitude de Jesus, de repente, de não ter pecado, e se batizar, e falar assim, por que que eu vou batizar, não tem pecado? Só que o exemplo, faz toda a diferença, quando eu comento, e eu vejo que tem um clima estranho, o que que eu tenho que fazer? Eu não fiz nada contra essa pessoa, mas já sei, Jesus não tinha pecado, e se batizou, então eu não fiz nada contra ela, então eu vou lá fazer aquilo, que eu gostaria que ela fizesse comigo, se conserta, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, não existe ninguém perfeito, nós estamos em processo de perfeição, não existe ninguém pronto, porque se tivesse, eu tinha sido levado, mas estamos num processo, para alcançar aquilo que é eterno, estamos no trabalho, estamos na obra, e o interessante de tudo isso, que quando chega no versículo 7, de ex do 12, diz assim, tomarão sangue, e o porão, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas, e o, e o que comerem, comem tudo, nas casas, e o que comeram, eles iam pegar o sangue, passar ali, eles iam comer, iam fazer churrasco, se você olhar para a palavra, eles iam assar, eles não podiam cozinhar, eles não podiam fazer qualquer outra coisa, caldo nada, eles tinham que assar, era assado, carneiro assado, é bom, tem gente que gosta, eu não gosto muito não, eu troco por uma picanha, se você quiser fazer uma troca, eu te dou um pedaço, a gente faz um rolo aí, mesmo peso, peso por peso, a gente resolve, passou, o versículo 13, diz assim, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vi, quando eu ver, o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós, praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, não haverá sobre você, praga destruidora, quando, Jesus, colocar o sangue sobre você, a praga destruidora vai chegar, vai falar assim, aqui eu não posso, mas aí você precisa olhar, para o espelho espiritual, e perguntar, esse sangue está sobre mim, porquê que eu falo para você, olhar para o espelho espiritual, e não olhar para a vida da pessoa, porque quando nós olhamos, para a vida da pessoa, nós nos achamos mais santos, um do que o outro, eu sou mais santo que você, eu uso terno, se terno fosse sinal de santidade, Brasília seria o segundo céu, quando nós olhamos para a pessoa, nós não olhamos para quem está acima de nós, nós quando vamos nos comparar, a gente sempre compara com quem está abaixo, está vendo aquela pessoa lá, sou maior que ela, eu jejum, eu faço isso, faço aquilo, já vimos isso na palavra, mas nós devemos olhar, para aquele que está acima, quer saber se você está perfeito, se você está bem, olha para Deus, fala assim, olha, deixa eu ver se eu estou igual a Deus, não, não estou, então eu preciso melhorar, porque quando nós olhamos para alguém, que está no degrau de baixo, a gente vai deixar de crescer, irmãos, a gente estuda, porque que é sempre, arrumar um emprego, que ganha mais, às vezes nem é sempre assim, às vezes é muito estudado, e acaba não ganhando, até pela profissão que escolhe, mas eu quero dizer para você, que é necessário, a gente ter ambição, de crescer, ser ambicioso, ambicioso, é você crescer, sem matar ninguém, sem pisar em ninguém, ser ambicioso, eu quero me promover, e para eu me promover, na empresa que eu estou trabalhando, eu preciso estudar mais, o que que precisa, que estudo que precisa, então eu vou estudar de acordo, com aquilo que vai me promover, ser ambicioso, e o interessante de tudo isso, meu irmão, que eu estou caminhando para o final, o interessante de tudo isso, que Deus queria salvar aquele povo, aproximadamente 6 mil homens, ex do capítulo 12, versículo 37 e 38, diz que era mais ou menos, era 6 mil homens, a Bíblia diz, se você multiplicar isso por 3, está certo, a mulher, e mais 2 filhos, só que eles não tinham 2 filhos, o povo lá gostava de multiplicação, era vez 8, era vez 10, era de monte, eu tenho um pastor amigo meu, que não posso falar o nome dele, que está sendo gravado, mas ele tem 33 irmãos contando com ele, é daqui de Bauru, um dia ele foi, se engraçou né, flertar com uma moça, e aí ele foi na casa dela, a hora que ele olhou na estante, ele viu a foto do pai dele, o pai dele era ligeiro, não estou aqui para julgar, eu estou dizendo assim, que naquela época, se tinha-se muitos filhos, cerca de, entre 2 mil e 400, a 3 mil, 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 400, a 3 mil milhões de pessoas, andando pelo deserto, irmãos de tudo isso, que eu quero levar a você, que Deus está lhe tirando um povo, que nós conhecemos a história, esse povo morreu tudo no deserto, eu pergunto para você meu irmão, para que que Deus tirou esse povo todo, 2 milhões e 400, ou 3 milhões de pessoas, andando por terra, dando comida para eles, dando água para eles, estando ali com a nuvem, protegendo durante o dia, durante o calor, por causa do calor, protegendo com a coluna de fogo, durante a noite, por causa do frio, para que que Deus teve todo esse trabalho? Deus, é um Deus que sempre, vai nos dar oportunidade, Deus nesta noite, está dando oportunidade para você, oportunidade, porquê que Jesus sendo Deus, chamou dois caras, como Judas, e um chamado Pedro, porquê que Jesus, onde estava Jesus com a cabeça? No lugar certo, porque Jesus é aquele, que sempre vai dar oportunidade, só não aproveita, quem não quer? Não importa, quem você é? Nós falamos de Moisés, as pessoas não sabiam nem falar direito, e às vezes você está falando assim, eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu não consigo falar direito, irmão, tem coisas que a gente não precisa falar, tem um ditado popular, que aquele que fala demais, dá bom dia para cavalo, e o cavalo não responde ainda, então não é o muito, é o necessário, somente o necessário, dá até uma música isso, Deus foi lá e deu oportunidade, aquele povo morreu no deserto, morreram no deserto, não acreditaram nas promessas de Deus, mas nem por isso, Deus não conduziu, não deu oportunidade, eles passaram pelo mar, eles viram as maravilhas, as maravilhas para essas pessoas, estavam acontecendo no vizinho, não estavam acontecendo na vida deles, e eu já disse aqui outra vez, meu irmão, até quando eu e você, vamos ficar contando o testemunho dos outros? Você já contou o seu testemunho de vida? É fácil você chegar para as pessoas e falar assim, ah, o pastor da minha igreja, ele era usuário de maconha, de cocaína, era briguento, mas o testemunho não é seu, conte para as pessoas, o que Deus fez na tua vida, da onde Ele te tirou, para que as pessoas podem falar assim, eu quero esse Deus, só que em vez de a gente dar testemunho, da transformação de Deus na nossa vida, para as pessoas, a gente fala dos defeitos que é dos outros, a partir de hoje, em vez de a gente falar o defeito dos outros, vamos falar os nossos, você tem coragem? Falar o defeito, ah, eu ronco de noite, na rodinha de mulher, ele vai falar assim, eu levanto com a cabeça, com o cabelo desse tamanho, parece um, né? um pavão armado, de manhã eu tenho um hálito terrível, meu marido nem chega perto, começa a falar mal de você mesmo, não, sabe porquê que a gente não faz isso? Porque não dá prazer, falar, de nós mesmos, dando testemunho, do que Deus fez, onde Deus se tirou, irmão, todos nós temos testemunho, nós precisamos começar a contar o nosso testemunho, porque aquilo que Deus fez com a gente, incentiva outras pessoas a mudarem de vida, porquê que alguém quer ser jogador? Tem pessoas que não conseguem jogar bola, mas colocam o nome do filho, com o nome do jogador favorito, você vai ver, futuramente vai aparecer um monte de Neymar, quer valer uma pizza? eu te dou um pedaço, irmão, as pessoas começam a se envolver com isso, tem exemplo lá, tem exemplo aqui, de nomes, não, isso aqui, mas nós devemos contar o que Deus fez com a gente, eu estou insistindo nisso, porque você tem testemunho, que você poderia pegar esse microfone, e falar o que Deus fez na tua vida, e de pouco tempo, tem testemunho, você sabe porquê as vezes a gente não conta testemunho? porque a gente fica com medo da inveja dos outros, irmão, se foi Deus que tirou, te deu, é só Ele pode tirar, a seu testemunho vai fortalecer outras pessoas, eles saíram de lá com riquezas, Exo capítulo 12, versículo 35 a 36, diz que eles saíram de lá, eles levaram ouro, levaram prata, levaram animais, eles não tinham nada, eles eram escravos, mas saíram de lá lotados de gado, lotado de prata, lotado de ouro, a ponto de fazer o bezerro de ouro, o ouro não foi para a bênção, a riqueza não foi para a bênção, fizeram o abençoado, bezerro de ouro, e falou assim, esse bezerro de ouro, foi quem nos tirou do Egito, é Jesus, olha, então nessa noite eu quero dizer para você, que não importa, a situação que você está vivendo, você pode estar no Egito, escravo, Deus está trabalhando, para que aquilo que você não tenha, você passe a ter, aquilo que o povo não tinha, era liberdade, aquilo que o povo não tinha, era oportunidade, aquilo que o povo não tinha, era gados, aquilo que aquele povo não tinha, era ali riquezas, aquilo que o povo não tinha, era uma terra, e Deus estava falando, estou levando vocês, para uma terra prometida, o que Deus está prometendo, o que Deus está querendo nos dar, nessa noite, é algo que ainda não temos, é algo maior, mas nós precisamos confiar, na direção que Deus está nos dando, essa noite, Deus está tirando hoje você, de algo que te aprisionava, e se você for ler a palavra de Deus, que quando Moisés chegou lá, e o povo, o faraó ficou sabendo, que iam pedir para que libertasse, sabe que eles faziam tijolos de barro, então o faraó dava a palha, para eles misturarem, para ficar durinho o tijolo ali, aquele monte de fio, que nem casa de João de Barro, só para facilitar o entendimento, e eles tinham uma quantidade de tijolos, para fazer durante o dia, quando ele percebeu, que estava vindo Moisés, para libertar aquele povo, sabe o que ele fez? olha, vocês vão continuar produzindo, a mesma coisa, e vocês vão atrás de palha agora, que nós não vamos dar mais palha, para vocês fazerem tijolos, e eles não conseguiam produzir, porque eles trabalhavam o tempo todo ali, agora eles tinham que parar de trabalhar ali, para ir correr atrás de palha, e você sabe o que o faraó fazia? Através dos seus soldados, massagem, não produziu lenha, apanhava, sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus tem uma promessa, e Deus está chegando para te dar alguma coisa, alguma coisa vai acontecer, para tentar impedir, mas agindo Deus, ninguém vai impedir, nessa noite eu quero concluir aqui, dizendo para você, Deus é Deus de oportunidade, não importa onde você está vivendo, Deus tem algo prometido para você, e por mais que o caminho que você esteja andando, ou vai caminhar, seja chamado de deserto, Deus estará contigo, Ele vai suprir a sua necessidade, a água, a comida, a sombra, o descanso, a roupa, os pés não incharam, e a roupa não se perdeu, irmão, 40 anos andando com a roupa, eu fico imaginando umas mulheres, que moram na Indonésia, usando a mesma roupa todo dia, essa aqui eu já fui no culto, o ano passado, não dá para ir de novo, as irmãs já viram, na Indonésia é assim, aqui no Brasil, graças a Deus, não é desse jeito, Deus, é Deus de oportunidade, e Deus está dando oportunidade, para você nessa noite, amém, fique de pé um pouquinho, um pouquinho,